Olá, bem-vindos novamente ao canal. Como é que vocês estão? Hoje trazemos uma telazinha da Diamond Painting Portugal para vos mostrar. E está ligado com o próximo anúncio que nós também vamos fazer aqui. Por isso vejam o vídeo até ao final. Mas antes de mais, primeiro pedi desculpa, o vídeo não saiu na quarta-feira. Mas tem sido semanas caóticas. Nós cá estamos na última semana e meia antes de ir de férias e portanto as coisas andam assim um bocadinho. E portanto não consegui mesmo gravar. Mas mais importante do que isso, a venda das rifas. Vocês não imaginam quanto nós ficámos felizes por a venda das rifas para as telas Diamond Art Club terem corrido tão bem. Conseguiu sangarear 250 euros para a associação Rafael S.O.S. A associação de onde veio o Benji. Correu muito, 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 muito bem. E nós não temos palavras para vos agradecer. Não só por terem comprado as rifas, mas por todo o apoio que nos deram para fazermos isto. Portanto, nós estamos a planear assim mais coisinhas deste tipo para continuarmos a ajudar esta associação que está a passar por muitas dificuldades. Se puderem, na descrição está o link da associação, da página do Facebook, que vocês podem ir lá ver. Tem o que é que eles precisam. Neste momento tem uma gatinha. É uma gatinha, não é? É uma gatinha que foi atropelada e estão com despesas muito avultadas. Inclusive a gente já fizeram uma venda de rifas que também já conseguiram angariar algum dinheiro. Tem muitos gatinhos bebés. Tem também quenzinhos para adotar. Portanto, se estão a pensar em passar a ter um animal de estimação, nós recomendamos esta associação. Demos todo o apoio na altura que foi com o Benji, no acompanhamento, em trazê-lo para ele ficar cá, passar os fins de semana para se habituar à família, à casa. Portanto, aconselhamos mesmo a irem lá. Está bem? Adoções responsáveis. Não posso deixar de dizer isto. Porque nesta altura do ano, infelizmente, há muitos animais abandonados. E o objetivo é... Quem vai buscar é um animal para a vida. Da mesma forma que veio o Benji, que passou de um menino que não sabia o que era uma casa a um super mimado. Não é bem, Jocas? Está-me a adorar agora. Pronto. Vamos lá mostrar esta tela. Esta tela foi mostrada durante o direto que ela fez, a Raquel, no Facebook. É uma tela das Premium. As telas que ela chama de Premium são aquelas telas que têm um toque mais avuldado. Já não é a primeira que eu mostro aqui no canal. Raquel, tu me testes disto, valha-me Deus. Eu recebi a tela acerca de... Acerca do catano. Foi ontem. Certo? Estou toda queimadita. A mulher está queimada. Para achar aí. Está fácil. Não está nada fácil. Sou a única que naquelas semanas antes de ir de férias, para nós faltam uma semana e meia, tudo parece que fica engatado. Tipo... Também começam a odiar pessoas. Estou naquela fase em que já começam a odiar pessoas. Tipo... Deslarguem-me, deixem-me. Oh, meu Deus! É, se calhar, devia ter feito... Parece-me o papel de um macalhão. Parece-me o papel de um macalhão. O papel de um macalhão? Realiza-te a dizer que parece-me, mas não parece nada. É tão bom. Ah, e o que foi para o chão? O castanho. Onde vêem morlhado assim as postas de bacalhão. Bora lá. Eu encomendei esta tela porque... Adoro o detalhe. Porque eu já tinha visto telas dos artistas. Vamos falar outra vez um bocadinho sobre os direitos de autor. Eu quando sei que aquele artista tem obras licenciadas numa loja, e sei que se outra loja está a vender obras desse artista que não são licenciadas, isso não quer dizer que eu não compro lá nada. Ok? Mas... Aquele quadro eu não vou comprar. Está bem? Portanto, isto é de um artista que eu já conheço. Ela disse no direto que o fornecedor dela tem licenciamento com este artista, tanto que há uma parte mesmo de onde ela tem tipo um álbum onde ela pode escolher de artistas quais eles pagam. Portanto, foi por isso que eu mandei vir. Está bem? E... 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 Eu acho que... O quê? A Grinalda. A Grinalda. Eu acho que o produtor realizador Milagres de edição não... Está só... Quanto não é assim é para chamar. Quanto não é assim é para chamar. Nã-nã-nã-nã. Este tom está difícil. Este tom está difícil. Ah, e esqueci-me de dizer. Em relação às rifas. Já foi feito o sorteio. Parabéns Martinha. Espero que desfrutes bem das telas. Pronto. Yeah. Nossa. Ok. Porto de glue. Mas este porto... Ok. A gente já vai falar sobre isto. Ok. Vamos meter isto aqui para o lado. Segura-me só um bocadinho. Já vos mostro o que é que está aqui dentro. Quero-vos só mostrar o desenho. A tela é enorme. É Alice no País das Maravilhas. A tela mede... 60 por 80. A tela não mede 60 por 80. A tela mede 66 por 86. A parte de trabalho aqui que indica é 60 por 80. É Alice no País das Maravilhas. É uma tela enorme. Está aqui um diamante. Diamantes redondos, certo? Diamantes redondos. Eu acho que sim. Sim. Diamantes redondos. Eu acho que sim. Achas que sim? É difícil. É difícil ver? É. Ok. Vamos começar. Isto é as telas premium. Tem aquele toque mais suave atrás. As telas são muito mais maleáveis. Têm este picotado à volta. Ok. E portanto faz com que as telas não se desfaçam. Está bem? Tem uma guia de cores aqui. Tem outra guia de cores cá em baixo. Está bem? Já passo outra vez o desenho para cima para vocês verem tudo mais ao detalhe. É a Alice. Mas pronto. Ok. Uma coisa que eu não gosto. Tem uma proteção que vai para aqui, outra proteção que vai para ali. Não entendo que a tela é grande. Mas eu já tive telas deste tamanho em que eles metiam todo. Está bem? Raquel, dá lá o toquezinho porque isto não é nada. Ok? Mas pronto. Tem o símbolo da Diamond Painting Portugal. Na descrição vocês também podem ver o link para a loja dela. E cá em baixo tem o site que ainda está em construção. Está bem? Dela. E tem aqui os contactos dela. Está bem? Do Instagram e do Facebook. Agora, vamos lá aqui por partes. Vou já mostrar o kit de ferramentas que traz. Traz sempre assim no saquinho. Traz uma pinça. Um traizinho. Gosto estes porque são brancos e têm o funil. Saquinhos. Uma pene com um squishy. E já vem posto. Espetacular. Traz uma washi tape. Isto dá bem da jeito. Uh. Ok. Traz uma ponta. Não. Ai não. Isto não é... Duh. Isto não é ponta nenhuma. Isto é a capa da pinça. Pensava fosse daquelas pontas curvas. Não. Pronto. E traz três multiplacers. Se não me engano, este é de três. Este é de seis. Isto é capaz de ser de nove. Ok. Um belo kit. E depois traz aqui o coisinho que eu já vou abrir. Que é a cera. Só guardar isto tudo cá para dentro. Tuca duca, tuca duca, tuca duca, tuca duca. Quem é? Será que é essa é nova? Uh. Um potezinho para as ceras. É na pá. Fou. Ainda está uma cá dentro que eu não consigo tirar. Ah, já tirei. Faz uma, duas, três, quatro, cinco pedacinhos de cera. Ah, e o frasquinho é amoroso. Não é? Para meter as cerasinhas. Cerasinhas ou cerinhas? Cerinhas ou cerazinhas? Não aceita perguntando. Vamos aqui a primeira. Perguntar. Pronto. Bring me the diamonds, my dear. Bring me the diamonds. O que é isso, Raquel? O que é isso? O que é que é esse saquinho todo? Ai, mãe. Eu já tinha dito à Raquel que na outra tela também os saquinhos também vieram assim. Eu já lhe disse. E ela na altura disse inclusivamente que ia ver com o fornecedor porque... Não, ninguém gosta destes saquinhos. Está bem? Pronto. Tem aqui a guia. Vocês podem ver aqui o desenho. Mais ou menos. Ok. Tem ABs. Tem ABs. Tem um AB. Ok. É um cinzento. O que é que são diamantes AB? São diamantes que têm uma cobertura por cima. Sei lá. Um produto que eles põem por cima. E faz com que o diamante tenha reflexos. Está bem? Tipo Aurora Boreal. Estes diamantes. Aurora Boreal. São ótimos para meter como detalhes nas telas. blocos muito grandes. Blocos muito grandes de diamantes AB. Eu não gosto de ver. Porque como é muito. Acaba por ter ali muito brilho. E depois acaba por deixar o resto da tela sem grande atenção. E então estes têm que ser tipo apontamentos. Ok? Tipo um ou dois aqui. Três ou quatro ali. Uma filinha deles num sítio. Se forem bem colocados e se forem bem... Se a matriz da tela estiver bem feita. Vai ficar... Fica sempre extraordinário. Está bem? Pronto. Tem... A brutalidade de cores. Muito roxo. Cinza. Castanho. Os diamantes não são maus. Mas preparar telas com estes saquinhos é uma coisa que se me arrepia a espinha. Tem-se o triplo ou o quádruplo do trabalho. Depois vocês quiserem fazer por curiosidade. O que é que vocês têm aqui? Têm um número. Isto tem 50 cores. O símbolo. O número de EMC. A quantidade de diamantes. E a quantidade de sacos. Isto é que é a vossa folha de inventário. Ok? Depois é uma questão de somar isto tudo. Se quiserem ter a noção de quantos diamantes é que trouxe. Quantos diamantes é que trouxe. Não quer dizer que sejam todos colocados. Mas quantos diamantes é que trouxe. Não se esqueçam. Todas as telas. Por norma. Vêm sempre com diamantes a mais. Ok? E deve ter acontecido aqui um pequeno acidente. Porque estão aqui diamantes soltos. Aquilo que eu tirei dali. Portanto, eu para evitar que aconteça aqui uma desgraça. Porque vou ter que descobrir de que saquinho é que está. Mas há algum saco que reventou. Isto é a quantidade de diamantes que anda para aqui. Ok? São duas cores, sim. Uma cor mais clarinha e um rosa. E eu tenho que... Até pode não ser nenhum saco que reventou aqui dentro. Ok? Pode ter sido outra coisa qualquer. Mas tipo, eles armazenar. Ter que ir para aqui para dentro. Mas pronto. Muito roxo. Eu desculpem, mas eu não vou tirar isto daqui. Porque estou com receio que... Alguns estejam abertos. E então a coisa corra mal. Ok? Queria mesmo só tentar mostrar assim mais hotel. Isto sabe-as. Isto sabe-as. São bonitos. Raquel, pede lá. Possa-me. Para eles me darem estes sacos. Isto não é nada. A menina não gosta. A menina não gosta. A menina não gosta. Pronto. Aqui a Alice. Mas a tela é bonita. Não? É. Ok. Ela fica logo direitinha. Mas é grande. Pronto. Os diamantes. Os diamantes. Os símbolos são... Pá, são muito... São visíveis. Não há questão. Não gosto muito é das... Destes circulosinhos à volta do símbolo. Tem uns... Uns circulosinhos. Eles costumam chamar isto lá fora. As training wheels. Que são as rodinhas de apoio. Porque às vezes pode-se notar principalmente nos redondos. Porque os redondos ficam com algum espaço entre eles e pode-se notar. Mas... Eu estou a contar se esta ser uma das minhas próximas a fazer. Isto não é... Mas pronto. Estou a contar que esta seja uma das próximas a fazer. Ah. A tela é por de glue. Por de glue significa que a cola é colocada diretamente sobre a tela. As da bolsa de tape é fita cola dupla. Está bem? E a cola é boa. Portanto. Esta vai ser uma das próximas que eu vou fazer. Porquê? A Carolina fez há pouco. Portanto. Na altura que vocês têm acesso ao vídeo. Ontem. Um post na Diamond Planning Portugal. Dúvidas e partilhas. Relativamente a um evento que ela está... A organizar agora para setembro. Então no que é que consiste? Existem muitos eventos. Principalmente lá fora. Em que durante um mês se organiza um evento. Em que tem um tema. A malta que queira participar nesse evento. Comprou uma tela relativa a esse tema. E depois tem um conjunto de regras. Para as pessoas participarem. E depois podem até ganhar alguns prémios. Ok? Pronto. A Carolina participou nesse evento. E gostou da ideia. E como que ainda não tinha assistido nada. Resolveu organizar. Pô Carolina. Ela fez o post. Eu vou deixar o link para o post também aqui. Vamos tentar deixá-lo na descrição. Pronto. O evento vai realizar-se entre dia 3 e 30 de setembro. Ok? Portanto. E o tema é... Porque dia 25 de setembro é celebrado o Dia Mundial do Sonho. E então o tema será... Os sonhos. Ok? Pronto. Eu vou fazer esta tela para esse evento. Nós vamos entrar nesse evento. Vai ser esta tela porque... Alice no Peixe das Maravilhas. Provavelmente não terá passado tudo um sonho da cabecinha dela. E portanto nada melhor do que o melhor dos dois mundos. Que é esta tela com um desenho fantástico. E entrar no evento que a Carolina está a organizar. Está bem? Vão ser sorteados... Vai haver um sorteio aleatório de 3 prémios para os finalistas do evento. Também. A tela tem que ser do tema sonhos. O tamanho mínimo é 30 por 40. Ai! A Cláudia apanhou. Dabra! A historiografia... Vasco participar por duas vezes. Vasco participar por duas. Isto é o dobro. As fotografias das telas serão usadas para aprovação. Terá-se feito um post onde podem pôr as fotografias nos comentários entre os dias 28 de agosto e 2 de setembro. Portanto, têm muito tempo para pensar em que tela é que poderão fazer. Podem até já ter alguma tela em casa que possam fazer. Pronto. Eu é que gostei da ideia. E fica já esta. Está bem? Os prémios são fornecidos por alguns professores senadores. Mas vão lá ver o post dela. Está bem? Melhor do que... Nada melhor do que ela para... Até para vos explicar alguns detalhes, visto isto ser uma coisa nova. E portanto... E vamos alinhar nestas coisas. Está bem? Nós, quando nos juntámos para fazer as rifas... Eu nem tinha a noção do que é que esta comunidade era capaz de fazer. Para uma coisa de... Que nos dizia tanto e é tão boa. Portanto, tenho a certeza, Carolina, que isto vai correr muito bem. E aprova lá esta imagem para poderem estar com isto. Faz favor. Pronto. Era isto que nós tínhamos hoje para vos mostrar. Muito obrigada por terem estado connosco em mais um vídeo. Se não estão subscritos no canal, subscrevam. Deixem o vosso like, o vosso comentário. É muito importante para nós para irmos dinamizando o canal. E vos trazer cada vez mais coisinhas para vos mostrar. Mais. Podem também entrar em contato connosco se não quiserem aqui através dos comentários. Através do Facebook, Instagram e TikTok. Estamos sempre disponíveis. Sempre disponíveis para ajudar. Respondemos logo que nos seja possível. Ok? Mais uma vez, muito, 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 muito obrigada por terem estado connosco em mais um vídeo. Bons trabalhos, mas sobretudo, mantenham-se seguros. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus